Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha. Pois é, nós estamos aqui desde o começo da tarde acompanhando toda essa movimentação. Agora há pouco saíram dois helicópteros daqui, o helicóptero do Graé e também o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Um caminhão de combustível dessas aeronaves também saiu aqui do local. Agora a gente percebe, vem comigo aqui, Carlão, a gente vai mostrando aqui. Ô Branquinho, a grande movimentação nesse instante são de viaturas vindo aqui para a região. Essas viaturas do COD, como nós já percebemos, a Polícia Civil também chega aqui agora e a gente presencia nesse instante viaturas da Rotam chegando aqui à cidade de Abadiânia, que fica a cerca de 33 quilômetros de Alexânia. Agora há pouco nós presenciamos uma grande movimentação de viaturas da PRF saindo em essa direção, atrás naturalmente de alguma informação. Os moradores até, olha lá o momento agora, olha lá, o pessoal parece agora parar as viaturas. A gente não sabe, Branquinho, se uma barreira vai ser feita ali no local, porque agora há pouco os policiais nos informaram que isso pode acontecer, né? Mas a gente vê que tem três viaturas da Rotam que acabaram de chegar aqui na cidade. Essas viaturas se posicionaram ali já no começo, na entrada, só para sintonizar você que está assistindo ao Cidade Alerta. Nós estamos a cerca de 2,5, 3 quilômetros do centro da cidade de Abadiânia, onde nesse momento todas as viaturas se concentram no batalhão da Polícia Militar, para onde nós vamos. Assim que nós terminarmos aqui, a gente já parte para lá. Lá agora é o QG. Nós estávamos aqui porque os helicópteros encontraram essa área para pousar. Daqui, o helicóptero da PRF levantou o voo atrás do Vanderson, tentando encontrar o Vanderson. Por enquanto, aqui na cidade, ninguém tem informação se viu ou não o Vanderson. Agora há pouco, nós estávamos conversando com moradores que chegaram a nos contar, Branquinho, que o Vanderson chegou a ir na rodoviária aqui da cidade, tentando pegar um ônibus. Mas ele percebeu a grande movimentação de policiais e decidiu, então, empreender fuga para essa parte de trás aqui de onde nós estamos, que é uma parte de mata. Aqui, vem comigo aqui, vem comigo aqui. Olha lá, nesse momento, outra viatura descaracterizada chega lá próximo, onde as viaturas da Rotem estão. As viaturas pararam nesse local. Agora há pouco, a gente viu o CODE passando por aqui, Polícia Civil e várias viaturas também da Polícia Militar. Olha, o Carlão está mostrando lá, está saindo agora. Olha, estão saindo agora. As três viaturas saindo nesse momento, elas trocaram informações ali com outros policiais que estão nessas viaturas descaracterizadas e, nesse momento, elas saem aqui do local. Há uma grande movimentação, principalmente na região de fazendas. Aqui na cidade, a sensação é de medo, é de terror. As pessoas estão apavoradas, todo mundo com muito medo, porque ninguém sabe onde o Vanderson está nesse momento. As viaturas da PRF foram nessa direção, onde nós estamos indo agora. Ali, eles entraram em uma estrada de chão e percorreram a parte de trás, onde existem várias chacras que nos informaram que estão abandonadas. A nossa equipe vai, nesse momento, Branquinho, sair de onde nós estamos. A gente vai lá para a sede, lá para o batalhão da Polícia Militar, onde todas as forças de segurança, cerca de 70 homens envolvidos, nesse momento, na caçada desse criminoso, que já foi apontado pelo próprio delegado como um homem violento, que precisa ser preso o quanto antes. Então, a nossa equipe vai acionar vocês daqui a pouquinho. Daqui, nós vamos lá para perto do centro da cidade, onde fica o batalhão da Polícia Militar. Branquinho? Fred, cobertura para você que está assistindo aí, cobertura exclusiva da Record TV Goiás. Nossas equipes em diversos pontos. Abadiânia, Alexânia, Corumbá de Goiás, na caçada a esse bandido, o Anderson. Que, aliás, já tinha condenação, ficou preso menos de dois anos por uma tentativa de homicídio, né, Fred? E aí já estava solto. Agora a gente vê nas imagens de cima, aí na tela de cima, você vê as imagens do velório, né? Tão triste. A gente fica muito triste daqui. A gente que tem filho pequeno, a gente não consegue entender como, não vou falar ser humano, como isso aí fez isso com essa menininha linda. Já é inexplicável o que ele fez com a mulher, né? E ainda com uma criança, com um anjinho, como esse aí. Fred, agora chegaram, chegaram aí também o pessoal da Rotam, e aí eu ouvi dizer que lá nessa região, e que é uma região de chacras, aquela mesma história que teve com o caso Lázaro. Você sabe se já tem gente abandonando chacras, esse tipo de coisa? É bom a gente trazer a informação aqui? Olha só, especialmente que a gente sabe que a audiência da Record chega em todos os lugares do estado de Goiás, e você está acompanhando de maneira exclusiva essa cobertura aqui na Record TV Goiás. Então quem estiver aí na chacra, muito cuidado. E você que está na área rural, está ali, quando for se deslocar, andar ali por essa região, trafegar por essa região, muito cuidado, porque logicamente o pessoal ali das fazendas, das chacras, está preparado e está com medo. E quando a gente está com medo, a reação pode ser desproporcional, porque esse homem está nessa área rural aí, a informação que chega para a gente. E Fred, já tem gente aí que acabou deixando, abandonando casa, muito parecido com aquilo que aconteceu na época do caso Lázaro. Já dá até para fazer esse paralelo. Tem isso aí agora, Fred? Informação confirma? Bom, Branquinha, agora há pouco nós conversamos com alguns moradores aqui, que dizem que, na verdade, existem algumas chacras abandonadas, mas essas chacras já estão abandonadas há algum tempo. O temor dos moradores é que esses locais sejam utilizados pelo Wanderson, para que ele possa se esconder nessa região. Eles disseram que aqui atrás, onde nós estamos, existem pelo menos cinco chacras que estão abandonadas, mas, naturalmente, a polícia já fez uma varredura nessas proximidades. Agora, uma orientação dos policiais é que ninguém saia de casa nesse momento para ir até onde essa base está sendo montada, porque isso só vai atrapalhar o trabalho dos policiais. A informação é, fiquem em casa, tranquem as portas, o Wanderson está solto, ele é um homem perigoso, e o maior medo da polícia nesse momento, Branquinha, é justamente que ele volte a cometer mais crimes, que era também o medo dos policiais, quando era o caso do Lázaro. A informação que chegou agora há pouco é que a cúpula da segurança do nosso estado também já está se encaminhando aqui para essa região, lá para o batalhão, para onde nós vamos, para também traçar estratégias do que fazer para prender o quanto antes o Wanderson, que, diga-se de passagem, tem apenas 21 anos, mas é considerado extremamente perigoso. Por isso que há, nesse momento, todo um cuidado. Por isso que, nesse momento, mais de 70 homens tentam prender esse rapaz para que ele não mate mais ninguém, já que a informação é que ele continua com a arma que ele utilizou para matar, essa arma que foi roubada na fazenda para matar, então, esse patrão dele. Por isso é que a polícia, nesse instante, se prepara para essa prisão o quanto antes. Mas chacras abandonadas nessa região, elas já estavam abandonadas. Naturalmente, muitas pessoas com medo, até porque sabem o lado que o Wanderson vai estar, que é essa região aqui, eu vou mostrar para vocês, o Carlos vai virar comigo. Aqui atrás, ô Branquinho, para quem está em casa se localizar, é a região onde as buscas estão sendo concentradas. Nessa região lá atrás, é uma região com muitas fazendas, com muitas chacras. Só para você de casa entender um pouco mais, aqui do lado direito, de onde eu estou, é onde fica a casa do Inácio. Cidade que ficou conhecida nacionalmente, Abadiane de Goiás, justamente pelo caso João de Deus. E agora a cidade volta de novo aos noticiários, com essa informação do homem, que já foi batizado pela própria polícia, polícia como o segundo Lázaro. Até porque, agora há pouco, o Leonardo mesmo trouxe essa informação, Branquinho, de que o Wanderson já havia relatado para algumas pessoas que era um admirador do Lázaro. Os crimes cometidos por ele, lá na região de Corumbá, lembram a mesma forma de agir de Lázaro. A violência, a crueldade, não somente contra a companheira, mas também contra uma criança de apenas um ano e oito meses. Um homem violento, que já tentou matar uma companheira, foi liberado pela justiça, cometeu esse crime bárbaro e hoje, agora, é um dos homens mais procurados do estado de Goiás. Branquinho. Obrigado, Fred. Sim, dois minutos.